Uma das receitas mais pedidas desse canal e um dos sabores que mais faz sucesso entre os meus clientes, o beijinho. Pai meus amores, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou a Adri Ferreira, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu vou ensinar para vocês a fazer aquele beijinho perfeito, mas que é extremamente fácil de fazer. Ele é sucesso entre os meus clientes, todo mundo realmente se apaixona quando come. Eu tenho clientes que só comem o beijinho, que não enjoam. Já tem uma receita aqui no canal um pouco mais antiga de beijinho, mas ela é diferente. É muito boa também, mas para vender na rua ou se você quiser um beijinho com um custo um pouquinho menor, eu aconselho essa daqui que eu vou ensinar para vocês, que é perfeita. Não leva leite de coco, então ela fica um pouco mais barata e também fica deliciosa, aquele sabor incrível de coco. Então vamos lá para a receita. Então eu vou colocar aqui os ingredientes, vou deixar todas as quantidades na descrição, mas é muito simples, gente. Pode ter certeza que vocês não vão nem precisar olhar a descrição. Mas aqui eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Segredo de uma boa receita não é só a receita, é você usar ingredientes de qualidade. Então não precisa ser o leite condensado integral. Eu estou usando aqui um semi-desnatado de boa qualidade, com 6% de gordura e fica perfeito. Meia caixinha de creme de leite, também tem que ser um creme de leite aí de boa qualidade, com pelo menos 17% de gordura. Não usem creme culinário, não usem mistura láctea, que não vai ficar bom. E aqui, esse é o segredo desse beijinho, que fica perfeito, que são 50 gramas de coco em flocos. Eu estou usando o úmido adoçado, mas você pode usar o desidratado também, sem açúcar, se você quiser. E são 50 gramas para cada caixinha, vai bastante coco. Você pode usar o coco fresco também, se você preferir, mas lembrando que a validade do seu brigadeiro vai diminuir, que a chance de um brigadeiro feito com coco fresco azedar, ainda mais nesse calor que está fazendo, é absurda. Então eu vou dar só uma misturadinha aqui e vou levar para o fogo para cozinhar. Então eu vou ligar o fogo aqui e vou cozinhar. Essa massa normalmente demora uns 8 minutos, depende do fogo, depende da marca do leite condensado, da panela. Mas aqui para mim leva uns 8 minutos mais ou menos. E aí eu vou mexendo sem parar no fogo médio para alto, não façam brigadeiro em fogo baixo. E aí eu volto já quando eu estiver chegando no ponto para mostrar para vocês qual que é o ponto desse beijinho. Vou desligar o fogo e mostrar aqui o ponto para vocês. Já estou com o fogo desligado, mas sempre que a gente desliga o fogo é bom continuar mexendo, porque a panela ainda está quente. E aí se a gente deixa aqui pode queimar. O ponto é esse, quando a gente passa a espátula e ele separa. Essa panela é bem grande para uma receita, então por isso que está espalhado assim. Mas o brigadeiro está todo junto e aí eu passo a colher e ele separa. Ou então quando eu pego com a espátula, viro assim e ele cai em blocos. Ao invés de escorrer, ele cai em blocos da colher. Esse é o ponto ideal do brigadeiro. E aí agora eu vou passar para o plástico filme para ele esfriar, para a gente poder enrolar. Lembrando que o beijinho ele não fica aquela massa lisinha, como a gente está acostumado, por conta do coco, né? Então todos esses gruminhos que vocês estão vendo é o coco em flocos que a gente colocou na massa. Vou jogar aqui em cima do plástico filme. Acho que não ficou muito centralizado aí na câmera. Eu gosto sempre de colocar no plástico filme, que eu acho que é a melhor forma de armazenar. Como é pouquinho, eu já jogo direto assim. Quando eu faço mais receita, aí eu ponho o plástico filme dentro de um pote, para ele dar suporte para a massa. E aí é só fechar assim. Faz a nossa almofadinha e deixa esfriando em temperatura ambiente. Se você tiver com pressa, não dá para esperar, pode colocar na geladeira. Mas lembrando que para enrolar, a melhor coisa é ele estar em temperatura ambiente. Já esfriou a nossa massa e agora eu vou enrolar para mostrar para vocês o resultado final. Vou enrolar, vou untar minha mão na água, tá? Eu não uso manteiga, margarina, eu unto na água, eu acho que é melhor, economiza margarina e faz menos meleca. E você pode usar a luva também se você quiser, que fica bom também. Mas como eu vou enrolar só alguns, vou fazer com a mão mesmo. Lembrando que essa coisa de usar a luva na cozinha é tabu, tá gente? Porque não é obrigatório usar a luva na cozinha. E é até mais higiênico usar as mãos, porque a mão a gente lava toda hora, está sempre limpinho. Vocês viram como desgrudou do plástico? Não grudou nada, isso quer dizer que está no ponto certo. E agora a gente vai enrolar. Então eu tenho aqui mais coco, então tem 50 gramas de coco em flocos aqui. E a gente vai usar 50 gramas para fazer a massa e mais ou menos 50 gramas para passar o beijinho depois. Ele vai ficar bem cocudo. Já tenho as minhas forminhas aqui, estou usando forminha número 4, vou fazer umas brigadeiros maiores. Vou untar minha mão um pouquinho, não é para encharcar a mão, é só o suficiente para não grudar. E eu vou pegar aqui, eu vou enrolar sem pesar, que é só para mostrar para vocês a textura dessa massa. Agora se você for fazer para festa, para vender na rua, aí você usa a balança para padronizar esses brigadeiros. Então vou fazer um brigadeiro um pouquinho maior, vou fazer uns 4 aqui. Mas olha a textura dessa massa, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Olha isso, ela não gruda, super cremosinha. E vocês não tem noção do sabor, eu já dei uma experimentadinha aqui, viu? Vou mentir para vocês, não. Essa receita vai render mais ou menos uns 16, 18 brigadeiros de 25 gramas. Se for o brigadeiro de festa de 15 gramas, aí vai render mais ou menos uns 25 brigadeiros. Brigadeiro não, né? Beijinho. Então deixa eu guardar essa massa aqui, pôr a água para cá. E aí agora eu estou com as minhas mãos completamente limpas e secas. Aí eu vou passar esse beijinho aqui, ó, no coco. Só que o que acontece? Para esse beijinho... É um brigadeiro, né gente? Brigadeiro de coco? Beijinho? Como você chama, me fala? Eu não vou simplesmente pegar esse brigadeiro e colocar na forminha assim, né? Que ele está meio descabeladinho e meio torto. Então depois que eu passei no coco, eu venho com a minha mão sequinha e dou uma boleada novamente bem de leve. Só para deixar ele redondinho e ajustar o coco aqui na minha forminha. Quer ver a diferença? Deixa eu fazer um aqui sem dar essa segunda boleada. Só para vocês verem a diferença que fica. Olha só. Qual que está mais bonito? Esse aqui com certeza, né? Esse aqui está todo descabelado e torto. Então por isso que é importante eu pegar e dar uma boleada bem de leve. Sem pôr força nessa mão. E aí sim, eu coloco na forminha e ele fica certinho. Isso fica tão, mas tão gostoso. Eu sou apaixonada por coco, então sou suspeita a falar. Olha que lindos. Claro que eu vou experimentar para mostrar para vocês a textura dele por dentro, né? Olha que lindo. Bem redondinho, com o coco todo certinho nele. E está muito cremosinho, olha isso. Eu vou dar uma mordida nele agora para vocês verem como que ficou. E agora aquela parte difícil do vídeo, que a gente faz aquele sacrifício. Olha só. Cremosinho, bem molinho. Eu gosto dele assim, bem cremosinho. Bem mordida, né? Gente, olha isso aqui. Olha a cremosidade desse brigadeiro. Que massa lisinha. E o sabor, vocês não tem noção do sabor que fica isso aqui. É até difícil dar uma mordida só. É muito gostoso. Então façam essa receita. E se vocês fizerem, me marca lá no Instagram. Eu quero ver todo mundo que fez. E vou repostar todo mundo também, que eu amo quando vocês fazem minhas receitas. E lembrando, gente, que muitas outras receitas como essas, tem lá no meu curso. Que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? A gente tem um módulo só de brigadeiros lá. Então tem várias receitas incríveis. E tem muitas outras coisas também. Não só brigadeiros. Tem brownie, bolo de pote, pote da felicidade. Muita coisa, gente. Precificação. Dá uma olhadinha no link aqui embaixo. Que aí você consegue ver todo o conteúdo que tem no curso. Tá valendo muito a pena. Ah, e lembrando vocês que semana que vem, do dia 6 ao dia 9, às 8 horas. A gente vai ter uma série de lives por aqui. Que vai ser incrível. Vai ter muito conteúdo bom. Desde produção, armazenamento. Tudo que vocês precisam saber pra começar a trabalhar com doces. Estratégias de venda, estratégias de empreendedorismo. Vai ter muita coisa, muito conteúdo bom. Vai ser 4 dias de lives. E cada dia vai ter uma surpresa especial pra vocês. E é a surpresa. Posso garantir pra vocês que vão ser coisas muito boas. Então é importante que você esteja participando da live. E me segue no Instagram também. Porque lá eu tô sempre falando com vocês. Tô sempre dando os recados também. Então é legal você me seguir por lá. Porque é tudo mais em tempo real, né? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.